Eu recebi uma mensagem esses dias atrás, uma pessoa que falou que ela não poderia aprender francês, por exemplo, comigo, porque o francês da Suíça era muito diferente do francês da França e que ela não ia conseguir se comunicar com alguém que era da França. Olha, gente, não tem nada a ver, tá? Eu tenho só deixar isso aqui bem claro pra você que não tem nada a ver. Você pode aprender o francês da Suíça, se você quiser aprender o francês da França, o francês da Bélgica, não tem problema. Você vai conseguir se comunicar com o francês, você vai conseguir se comunicar com o belga e assim por diante, tá? Então, tira isso da tua mente se você pensa que você só pode aprender francês com francês porque senão você não vai conseguir falar francês. Tira isso da tua cabeça porque isso é uma mentira, tá bom? Isso é mentira, você pode sim, tá? Então, você como brasileiro, você entende um português falando e o português consegue entender a gente que é brasileiro. Então, é a mesma língua, tá? O que muda nosso sotaque, tá bom?